Olá, estamos de volta com o repórter NBR e com as notícias do governo federal. Venda e produção de carros no Brasil em trajetória de crescimento. Segundo especialistas, o aumento na demanda é mais um dos indicadores da recuperação da economia brasileira. Mais um sinal de retomada da economia brasileira. Agora ele vem do setor automotivo. Em março deste ano, foram emplacados no país quase 300 mil veículos. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE, o número representa um aumento de cerca de 30% em relação às vendas de fevereiro. De acordo com a FENABRAVE, o aumento nas vendas também foi registrado nos três primeiros meses deste ano. Foram quase 800 mil emplacamentos no primeiro trimestre de 2018, uma elevação de 12% em relação ao mesmo período de 2017. O comportamento da indústria automobilística é o melhor sinal de reativação da economia. É um setor em que o consumidor normalmente recua quando está com uma expectativa negativa em relação ao futuro e também volta para o mercado comprar o automóvel no momento em que ele está mais confiante, sua renda está crescendo. Ou seja, ele tem um olhar para o futuro com otimismo. A produção acompanhou o crescimento das vendas nas concessionárias. Segundo a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, foram produzidos cerca de 700 mil veículos nos três primeiros meses deste ano. Uma ampliação de mais de 14,5% na comparação com o igual período de 2017. Já estamos chegando muito próximo à média dos últimos dez anos de produção, que está em 718. Então, quando a gente olha que ainda tem espaço importante para o crescimento interno, a gente olha que a associação do mercado interno que cresce junto às exportações, ele está trazendo uma maior utilização da nossa capacidade instalada. Mais veículos também foram exportados no primeiro trimestre deste ano. Em relação ao igual período do ano passado, o aumento foi superior a 3%, com mais de 180 mil veículos vendidos para o exterior. As exportações cresceram, cresceram menos do que o crescimento do mercado interno, mas ela se mantém naquele patamar em torno de 25% do produzido no país. E os mercados parceiros têm uma concentração na Argentina, mas inclui toda a América Latina, que são os grandes compradores de carros brasileiros. E aí depende, obviamente, do comportamento dessas economias e também do câmbio. O cenário é de estabilidade e de crescimento. Então, é um fator também positivo para a sustentabilidade e dessa retomada do crescimento do setor. O governo federal começou esta semana a transferir imigrantes venezuelanos de Roraima para outras regiões do país. Mas em Boa Vista, a capital do estado, permanecem as ações para ajudar aqueles que ainda estão na cidade. Na reportagem de Luana Karen, vamos conhecer a história de alguns desses venezuelanos, que estão em abrigos montados pelo governo e por agências internacionais, e o que eles esperam deste recomeço no Brasil. Entre o alívio e a preocupação, esta mãe cuida da filha de um ano e seis meses. A menina foi vacinada recentemente. Um cuidado que, conta a dona de casa, não havia na Venezuela. Agora, Reneses sonha em dar um futuro melhor para a filha e em buscar o restante da família, que ficou no país vizinho. Na barraca, a vizinha Reneses está a Luscares. Ela divide o espaço com os pais, a irmã e a sobrinha. Conta que a vida na Venezuela estava muito difícil. Não havia comida, medicamentos ou emprego. Pensa em um dia voltar. Mas, por enquanto, o único plano é fazer dar certo a chance que está tendo no Brasil. Quero, primeiro que tudo, conseguir um emprego, traer-me a minha filha e estudiar, tratar de terminar meus estudos aqui. Elvis trabalhava em uma empresa que prestava serviços à estatal venezuelana de petróleo. Com a inflação crescente, a empresa começou a dispensar funcionários até fechar as portas. No Brasil, viu uma chance de recomeço para ele e outros oito integrantes da família. Hoje estamos um pouco melhor do que estamos em Venezuela, mas estamos buscando um trabalho. Esse é um dos três abrigos montados pelas Nações Unidas, em parceria com as Forças Armadas do Brasil, aqui em Boa Vista. Em menos de 15 dias da criação, já está lotado. São 99 barracas, onde vivem cerca de 600 pessoas. Ao chegar no abrigo, os venezuelanos passaram por exames médicos e receberam um crachá de identificação. Em seguida, receberam um kit de higiene pessoal e colchonetes. No abrigo, os imigrantes comem três vezes por dia e contam com assistência médica 24 horas. Assim que chegamos ao local, essa mulher estava sendo socorrida pelo corpo de bombeiros, pois havia entrado em trabalho de parto. Cerca de 70% dos imigrantes, eles querem a interiorização. 20% fizeram o seu caminho desde a Venezuela, chegaram até a Boa Vista. Mas cerca de 20% eles querem retornar para a Venezuela. É claro, lógico, os laços familiares é que contam muito nessa questão. E o restante são outras vontades, outro querer do imigrante, que é ou ficar aqui ou até mesmo seguir, utilizar Roraima, ou eu, ou o Brasil, como um ponto de passagem para outros países, vizinhos ou até de outro continente. Além de abrigar venezuelanos em Boa Vista, o governo federal iniciou o processo de interiorização, ou seja, o envio de imigrantes para outros estados do país. A alternativa foi a encontrada para dar melhores condições aos que querem viver e trabalhar no Brasil. Todo esse trajeto, eles são acompanhados até o abrigo de destino. Chegando no abrigo do destino, é que também eles começam a entrar nessa política que aí é municipal. Tem criança, vamos matricular na escola, precisa de emprego, vamos registrar na Regicine, e aí começa a desenvolver a política normal. Com o início da distribuição dos imigrantes pelo país, a situação deve melhorar aqui em Boa Vista. Nos últimos dois anos, o município recebeu cerca de 38 mil venezuelanos, o que corresponde a quase 10% da população local. E muitos deles ainda vivem nas praças da cidade. As Forças Armadas vão coordenar as ações em Roraima, juntamente com os organismos internacionais, pelo menos até o final do ano. A expectativa é de que até lá haja nove abrigos em Boa Vista, acolhendo 5 mil venezuelanos. A função do abrigo é o seguinte, é, primeiro, da humanidade, essas pessoas que se deslocaram, é, dada a crise humanitária que tem no país vizinho, o destaque é a Venezuela, para que eles não fiquem nas ruas das cidades de Roraima, para que eles não sejam acometidos de toda sorte de problema de se viver na rua, prostituição, ilícito, de todas as ordens, furto, roubo, ou que eles não, eles mesmos não se marginalizem a tal ponto de iniciar tais ações da nossa sociedade. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube, e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.